Apois, ya, em seguida, MS Produções 2017 na casa, ya E hoje não tô sozinho, nunca irei estar sozinho Me preocupar contigo, com tua vida Andar sempre atrás de quem te guia Só o Deus é a lembrança do futuro E o meu nome que é visto no mundo Eu já sei que nunca te percebeste Ou não queres saber o que realmente sinto Mas talvez tu tenhas apercebido Que o futuro nem tudo é dito Agora escolho a carta sem as Neste momento este rapaz Já abriu a porta e é capaz Não te metas à procura daquilo que não vês Não sinto nem realmente amas Mas fora, nunca é na minha cama Porque eu amo real, verdadeiro, verdadeiramente E agora e para sempre Eu nunca ouvi tu dizes isto da minha mente Porque eu sei que tu és mais vezes diferente E acontece tudo Não te ponhas na vida do Nuno Fica lá em Pai com Deus Vai com Deus Fica lá em Pai com Deus Fica lá em Pai com Deus Vai com Deus e nem, nem, nem vai com o meu vai com o meu margem de sacuramento treca santa, hoje não sai de casa porque a vida é uma lágrima amanhã é dia de trabalho para uma segunda, para mandar tudo para o ar eu já não quero saber, não quero nem pensar quando dizes o que sentes eu vou alinhar e quando não disseste toma a andar eu comecei logo a viajar E tu já sabes que um dia vais chegar Quando chegar, olhos nos olhos, acabei de arrancar Para outra cama, sem fama, muita dama Porque já sabes que o homem é de programa E não vale a pena unir e passar Porque amanhã consigo tudo revoltar E no tempo passar, no outro retroverso A passar mais atrás do teu próprio verso Eu não quero saber, mas nunca soube de nada E eu olho nos teus olhos, ai, 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 é fada E continuo sempre neste contumatra E de madracita, pequenita, tinta E fica lá e vai com Deus Vai com Deus E vem E vai com Deus E vai com Deus E vem E vai com Deus E vem E vai com Deus 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 E vai com Deus